Tá, então chegou a hora esperada, que é de provar as coisas, e não reparem na minha cara agora, eu só de sair da cama botei o moletom e é aziz, então eu vou provar esse refrigerante aqui, quer dizer, diz que é refrigerante, mas mangalaranja, só que é sem gás, então pra mim isso é um suco, né, não é um suco, então vamos provar, esse aqui vai ser o café da menina, e esse leite que eu tava com bastante vontade de provar, parece bem bom e é grande, então não dá nem alimentar mesmo, 1,38, ele tá na promoção, que ele era 1,80, Ah, tá bom, meu Deus, é bom, ele é bem, ele é bem maçudão, assim, acho que ele é bem quentinho, que era melhor, tem queijo, hum, eu só aqui no Brasil eu queria comprar um lanchão, assim, por 1,38, é tipo, não adianta converter e que nós, como as pessoas pensam, porque se a gente tá aqui é porque a gente tá trabalhando italiano em euros, então imagina tu poder gastar 1,38 em uma coisa assim, hum, vamos provar essa aqui, hum, não é bom, não é despiar, é um suco de mangas, bem mais gosto de mangas do que eu fiz na área, agora tô num, 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 é assim, né, porque, ó, tem um ketchupzinho também, vocês são que nem eu, que quando vão nos lugares, pedem ketchup, acabam não comendo tudo e trazendo pra casa, porque eu não gosto de desperdição, então eu não trago pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês viram, eu finalizei agora. E foi bem tranquilo, óbvio, como vocês puderam ver, o café da manhã e o almoço, e eu vou repetir o que eu comi no café da manhã e no café da tarde e o que eu comi no almoço e na janta. Então não sei se vale a pena não mostrar, porque vai ser igual. Mas eu fiz esse vídeo querendo fazer comidas diferentes, assim, querendo experimentar coisas diferentes que tinham no supermercado. Mas uma coisa que eu concluí é que com certeza dá pra, tipo, fazer cinco eurozinha e vender a semana inteira. Porque aqui tu compra arroz, por exemplo, por 0,69, sabe? Aí se fosse pra uma pessoa só poderia fazer um pouquinho de arroz por dia, comprar, sei lá, um pacotão de nugget por pouco também. ou feijão também enlatado, assim, 0,69 centimos, 0,59, 0,59, enfim. Então, se for comprar sucrilhos, por exemplo, compra uma caixa enorme por 1 centimum, mais o leite, sei lá, 0,69, 0,54, então daria pra fazer render a semana inteira esses cinco euros tranquilamente. Eu não faço agora porque eu não tenho coma, porque eu faço bastante refeições no trabalho. Então, eu não queria como mostrar pra vocês isso, mas o que eu posso mostrar é comprar no supermercado uns cinco euros coisas pra render a semana inteira, isso eu consegui fazer, porque pode ser no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, fiz os vídeos com muito carinho lá no supermercado, aqui, fazendo as coisas, e foi bem bom e bem tranquilo. E pode ter certeza que dá pra fazer isso pela semana inteira comprando coisas diferentes do que eu comprei. Certo? Então tá. Até a próxima. Tchau. Tchau.